Nesse vídeo eu te convido a entrar dentro da minha casa e eu quero te mostrar três rotinas que eu faço no meu dia a dia pra que eu possa ter mais energia, mais vitalidade, pra que eu tenha clareza mental nas coisas. Mas pra que você possa descobrir quais são essas três rotinas, eu preciso te convidar. Chega aí! Aprenda uma única coisa. Enquanto você não colocar rotinas e rituais no seu dia a dia, você não consegue realmente realizar grandes coisas. Então a primeira coisa que eu quero ensinar pra você, pra que você possa ter clareza das coisas, é que na noite anterior, ou seja, ontem à noite, eu determinei as minhas prioridades de hoje. Então eu nunca acordo sem saber o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu nunca acordo sem saber quais são as minhas prioridades do dia seguinte. E normalmente as prioridades que eu coloco no dia seguinte são prioridades que ao fazer essas prioridades, sejam coisas pequenas ou coisas grandes, elas vão me aproximar de realmente de uma vida extraordinária, de uma vida de sucesso, ou do próximo, do piero que eu quero me transformar, ou simplesmente do sonho que eu estou buscando. Então sempre, anota isso aí, sempre, na noite anterior, você normalmente escreva. No mínimo cinco prioridades. Na verdade, cinco prioridades é o ideal. Cinco prioridades para o dia seguinte. Então olha só, presta atenção. Normalmente, como que é a minha rotina? Acordo às cinco e meia da manhã todos os dias. Aqui vai uma chave poderosa pra você. Por quê? Porque eu acordar cedo, às cinco e meia da manhã, eu ativo meu cérebro pra um momento de start total. Eu ativo meu cérebro pra algo assim, o dia nem nasceu e eu já tô acordando e isso é maravilhoso. Só que tem um detalhe, é que eu acordo, imediatamente eu já vou pro banho, eu não olho no celular, não pego no celular e já vou imediatamente. Não penso em duas coisas. Por quê? Quando eu penso em fazer alguma coisa, quando eu penso em pegar, eu perco alguns minutos. Então nesse momento eu não quero perder nenhum segundo. Então eu vou direto pro banho. Às seis da manhã, às seis e dois da manhã eu começo a minha live. Só que nesse momento o que eu tô fazendo? Tô ativando o meu espírito. Então ativar o meu espírito sempre é uma prioridade do meu dia. Sempre é algo que eu faço todos os dias e eu levo isso pra minha vida. E essa é uma dica, um conselho poderoso pra você. Ative o seu espírito logo pela manhã. Não se encontre com ninguém sem antes se encontrar com Deus. Mas a rotina que eu quero te passar aqui é uma rotina da minha casa e a rotina da empresa, certo? Hoje, por exemplo, eu tô aqui em casa, tô trabalhando de casa. Não fui pra empresa hoje, eu tô aqui em casa. Então o que eu faço? Normalmente eu venho pra cá, eu passo quase a parte do dia inteiro aqui. Eu faço algumas reuniões aqui online. Deixa eu te mostrar. Ó, eu sempre faço exatamente isso aqui, ó. Ó. Sempre, absolutamente sempre, eu deixo uma garrafa de água do meu lado. Por que isso? Parece ser uma coisa simples, mas não é uma coisa simples. Por quê? Porque normalmente eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, mas eu faço isso porque eu amo. Não é por necessidade, é porque eu amo fazer o que eu faço. Só que o nosso cérebro, o seu cérebro, ele é mais de 80% água. Então se você não tomar muita água durante o seu dia inteiro, o que vai acontecer? Você vai cansar a sua mente. O que acontece comigo? Eu posso às vezes cansar o meu corpo físico, mas eu vou entrar daqui a pouquinho em coisas que eu faço pro meu corpo físico pra ele não cansar, mas a minha mente nunca cansa. Então a minha mente tá sempre boa, tá sempre trabalhando em alta performance, tá sempre trabalhando com muita disposição. Mas pra que isso possa acontecer, pra que isso aconteça de uma maneira natural, eu dou um conselho poderoso pra você. Beba muita água, certo? Aí depois, o que eu faço? De maneira bem simples, bem objetiva. Tudo que eu vou passar pra vocês aqui é simples, não tem nada complexo. É o que eu faço, dá pra você fazer aí na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for. Então se eu saio daqui de casa, eu vou pra empresa. O que eu faço na empresa? Mesma coisa. Lá eu tenho uma garrafa de água que eu deixo na minha mesa e à medida que eu vou fazendo as reuniões, à medida que eu vou falando, à medida que eu vou, enfim, fazendo todas as coisas no meu dia a dia, eu vou bebendo muita água. Só que olha só que interessante. Se eu sei que meu cérebro, 80% dele é água. E se eu sei que eu quero ter muita energia e muita vitalidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender que existem coisas que eu como e faço que tiram a minha energia, que roubam a minha energia. Então vai aqui uma sacada muito top pra você. Vem aqui. Ó, o que eu faço aqui? Pra você possa entender, de uma vez por todas. Normalmente, eu como coisas, muita coisa que vem da terra, muita coisa que vem da terra. Então, ó, você vem aqui e tem tomate, tem grão de bico. Oi, dona Lala. Tem a dona Lala. Ó, tem tomate, tem grão de bico, tem ervilha, tem frango. Ou seja, eu, muito, muita coisa à base de água. Muita coisa que vem da terra. Muita coisa que vem da terra, certo? Não vou mostrar a marca pra vocês, mas... Normalmente eu tomo um whey protein. Por que que eu tomo um whey protein? Porque sempre pela manhã eu faço academia. Então, aqui vem uma rotina muito poderosa pra você. Então de manhã eu ativo o meu espírito às seis horas. Aí depois eu vou, faço uma atividade física. Aí eu vou tomar um whey com água de maneira bem leve, certo? Almoço. Sempre. Muito líquido. Muito líquido. Tudo à base de muito líquido. Por quê? Porque eu quero... Eu não quero que meu corpo canse. Eu não quero que minha mente canse. Eu quero que minha mente aja de maneira rápida e tome decisões... Eu tomo muitas decisões importantes durante o dia. E essa mente tem que estar sempre à disposição. Sempre em alta performance pra tomar grandes decisões. Por que que eu não como muito carboidrato no almoço? Aqui vai uma dica poderosa pra você. Porque normalmente depois do almoço te dá sono. Te dá aquela sensação de que você... Sabe aquela preguiça que te dá depois do almoço? Sua energia baixa. A sua performance baixa. Então o que que eu faço? Normalmente eu como muito pouco carboidrato no almoço. Muito pouco mesmo. E como muita salada, muita verdura, muito legumes. E sempre um ou dois grelhados. Enfim, eu me alimento dessa maneira. Aí vem a parte da sobremesa, certo? Normalmente sobremesa. O que eu faço? Pra que você possa entender. Ou eu não como nada. Ou eu como alguma coisa... Por exemplo, esse bolo aqui que a dona Lala fez. É um bolo de... Bolo do que dona Lala? Isso aqui? É de aveia. Aveia? Bolo de aveia com coco. Com coco. Tá. Bolo de aveia com coco. Então depois do almoço normalmente eu como alguma coisa assim. Sem açúcar. Ou simplesmente como uma salada de fruta. Mas também é uma coisa bem leve. Por que eu faço isso? A sua mente. Ela não foi programada pra tomar muitas decisões importantes durante o dia inteiro. Por isso que as decisões mais importantes do seu dia. É quando... É pela manhã. Por que pela manhã? Porque pela manhã você tem mais energia. Você tem mais lucidez. Você tem mais clareza mental. Então nunca deixe pro final do dia pra você tomar decisões importantes. Porque no final do dia você tá mais cansado. A sua energia vai estar mais baixa. As suas emoções talvez estejam não tão boas quando você começou o seu dia. Então olha só. Por que eu tô mostrando tudo isso pra vocês? Eu fiz questão de mostrar um pouco da minha rotina. Esse vídeo foi diferente. Por que foi diferente? Porque eu quero que você entenda que você pode programar o seu corpo, a sua mente, pra que ele entre em alta performance pra você. Ao me alimentar melhor, eu durmo melhor. Ao me alimentar melhor, a minha mente age de maneira mais rápida, mais consciência e mais rapidez e lucidez nas decisões. Ao me alimentar melhor, ingere muito líquido. Entender que essa minha rotina, ela faz com que eu esteja o tempo todo em alta performance. Só que se você não tem uma rotina saudável, sabe o que acontece? Você tá jogando contra o teu sucesso. Quando você não tem uma rotina saudável, você tá jogando contra realmente a sua alta performance do seu dia. Então esse templo aqui, a palavra diz, Vós sois templo de Deus. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Só que esse templo aqui, ele precisa ser nutrido do quê? Primordialmente de coisas que vêm da terra, que venham da terra. Por quê? Na terra está toda a vitamina, tudo que você precisa pra que você realmente ande em alta performance. Eu gostaria de propor um desafio pra você. Você passar sete dias, durante esses sete dias, você não comer fritura, não comer doce, você não comer coisas que roubam a tua energia, você deixar do seu lado uma garrafa de água e você comer, durante os seus dias de almoço principalmente, muito menos carboidrato, muito mais verdura, legumes e proteína, pra que você não dê aquele pico, aquele pico de cansaço depois do almoço. Aí o que eu faço à noite? À noite, à noite sim, por volta das 19h, 19h30, aí eu como carboidrato. Por quê? Porque à noite eu quero dormir, à noite eu quero ficar mais, eu quero dormir, quero descansar. Então, eu como carboidrato normalmente, eu como uma proteína normalmente, e aí o que acontece? Eu vou e durmo como um anjo. Então, que você possa ter entendido nesse vídeo, eu fiz questão de mostrar um pouco dessa minha rotina, pra que você entenda mais sobre vitalidade e sobre rotina. Rotina não tem a ver com dieta, eu não faço dieta. Não. Isso aqui é um estilo de vida. Quando você decide ter um estilo de vida novo, você entende que você não fica em altos e baixos, efeito sanfona. Tem pessoas que ficam a vida inteira em efeito sanfona. Enquanto você não se policiar e falar assim, não, a partir de hoje essa é a minha rotina, a partir de hoje essa é a minha vida, você vai entender de uma vez por todas que aí você programa seu corpo pra curto, médio e longo prazo, pra ele jogar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro ao seu favor. Só que quando você fica o tempo inteiro, a sua vida inteira em altos e baixos, de excesso de peso, baixo de peso, excesso de energia, baixo de energia, sabe o que acontece com você? Acontece que os seus resultados também vão oscilar. Os teus resultados na sua vida vão oscilar em altos e baixos também. Por quê? Sua emoção muda, o seu peso muda, a sua atmosfera muda, a sua energia muda. Então, isso que eu faço pra mim é algo que não tem oscilação. É meu estilo de vida. Que você possa ter um estilo de vida saudável, que você possa ter um estilo de vida se alimentando do que vem da terra, que você possa ter um estilo de vida que você entenda de uma vez por todas que vós sois templo do Espírito Santo. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, que o templo cuida de você, certo? Se esse vídeo plantou uma semente dentro de você, uma semente diferente sobre sua saúde, pra você cuidar mais de você, que você possa dar um like nesse canal aqui, se inscreva nesse canal, mas mais do que se inscrever. Posso fazer um desafio com você? Deixe um comentário aqui, ó. Eu vou cuidar do templo. Só escreva isso. Põe uma hashtag aqui, ó. Eu vou cuidar do templo. Comenta aqui embaixo desse livro aqui. Comenta aqui embaixo desse vídeo. Eu vou cuidar do templo. Conecta aqui fé com fé. Conecta aqui isso. Eu declaro paz, poder, saúde plena, vitalidade plena pra você e pra toda a sua casa. Pelo poder do nome, que está acima de todos os nomes. Pelo poder do nome de Jesus. Estamos juntos. Espero você aqui amanhã às 18 horas pra um conteúdo único, pra transformar e edificar a sua vida, a sua casa. Tamo juntos.